Galera, saiu a atualização do CNX Updater e do Pack CNX, os dois saíram aí agorinha mesmo, então você já pode entrar no seu Nintendo Switch e atualizar ele, mas não se esqueça, assista nosso vídeo inteirinho pra você ver direitinho o que tem que ser feito, e depois você volta e vai acompanhando comigo no passo a passo, beleza? Não vai fazer na loucura. Então, bora pra vinheta! E aí, galera, estamos de volta, eu sou o Anderson e esse é o seu canal BTEC Games. Galera, uma notícia fresquinha, acabou de sair o CNX Pack 19.0.0-3, mais uma atualização dos packs do nosso amigo Costella pro Nintendo Switch. Ah, Anderson, posso atualizar então pra 19.0 pra eu jogar Fortnite, pra eu jogar Free Fire? Não, galera, não atualize ainda, beleza? Isso aqui ele tem algumas correções aí, mas não atualize ainda. Se o seu tá na 18, cara, sossegue o Rabicó, fica de boa, já falei, espere um pouco. Vamos lá, deixa eu entrar aqui lá no site do nosso amigo Costella. Vou mudar aqui primeiro, eu entrei aqui no site do Costella, tá? O sitezinho do nosso amigo Costella aqui, ó. Costella.br.xyz. E aí, quando você clica aqui no pacote CNX, ele vai mostrar aqui pra gente que já saiu uma atualização, ó. Saiu há duas horas atrás. Eu tinha visto há 27, quando ele tinha acabado de lançar, há 20 minutos antes. Mas aquele negócio, galera, o trabalho não me deixou fazer um vídeo aqui. Agora que deu uma parada lá, eu vim pra cá, beleza? Trazer o conteúdo pra vocês. Então, o que iremos fazer? Ah, o que nós iremos fazer? Vamos atualizar aquele nosso Nintendo Switch vai de guerra, que tá aqui na minha mão já, ó. Tá aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui no quadradinho aqui, ó. Beleza, galera? Ah, galera, deixa eu falar pra vocês. Se você puder contribuir com o nosso canal, dá uma olhadinha aqui no QR Code aqui embaixo aqui, ó. Tá vendo? Do LivePix. Aponta seu QR Code aí. Pô, cara, você pode dar um real, as quantas centavos do real. Quanto você quiser dar, quanto você puder dar, quanto você é. Foi estranho, né? Quanto você puder dar, mas beleza. Pra poder ajudar o nosso canal aqui, pra gente poder continuar trazendo conteúdo bacaninha, de repente comprar uns cartões de memória extra aí pra poder fazer mais nhacas no nosso Nintendo Switch, beleza? Aponta o QR Code aqui pra esse cara aqui, que tá aqui embaixo. Não é pra você apontar lá o QR Code do seu Pix, tá? O QR Code do seu celular, que vai te mandar pra um link lá, e aí você vai poder fazer. E eu vou colocar aqui embaixo o nome das pessoas que contribuem, ó. Tem aqui embaixo lá, tá vendo lá o Daniel lá embaixo? Tem aqui embaixo lá, e contribuiu com o Sincão. Sincão, então ele vai continuar aqui até o final do mês, aí muito provavelmente quando sair vídeo. Ele não colocou o sobrenome dele, eu não tenho como saber qual o Daniel. Desculpa, Daniel. Mas se você colocar, quando você for fazer a doação lá, coloca o seu nome completo pra eu colocar aqui embaixo. Beleza? Valeu, galera. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativem as notificações, curta, comenta e compartilha pra que a gente possa continuar trazendo conteúdo bacana do Nintendo Switch, do PlayStation, do Xbox, Game Retro, tudo mais que você gosta de ver, beleza? Então a gente viu aqui, galera, que tem a atualização do CNX Spec 19.00-3, tá? Change Log, o que mudou? Corrigido o DNS interno no Atmosphere, que fazia não conseguir conectar usando a opção de CFW na Cisnand, CNX Updater pra 3.1.17, Ciscom atualizado pra 1.4.2, LDN Meme IPM atualizado com suporte a HOS 19.0, arquivos do módulo em PTBR atualizados com release 231024 do Junior Passos. Obrigado, o Junior Passos aqui, ó, muito obrigado. Problemas conhecidos, até agora nada chegou, se a galera reportar algum problema aí, bora que bora. Aqui no nosso Nintendinho Switch, eu já estou aqui no meu álbum, eu vou sair do modo Applet, eu vou entrar no modo normal aqui. Não se esqueçam, pra entrar no modo fora do modo Applet, segure o R aqui em cima aqui e abra o jogo e mantenha-o pressionado, beleza, galera? Estamos aqui, estou aqui com o meu CNX Updater, vou abri-lo, vamos ver se ele vai falar que tem alguma atualização. Aviso importante, uma nova versão deste Homebrew foi detectada, vou continuar, nova atualização, clique aqui para atualizar a Homebrew. Então ele vai atualizar também o CNX Updater, beleza, galera? Estou na 3.1.6, ah, verdade, está na 3.1.7, vamos lá, vamos atualizar. A gente já faz aqui o serviço completo, beleza? A atualização concluída com sucesso, reiniciou, beleza, galera, já estou com o CNX Updater aqui na 3.1.7, depois a gente vai entrar lá para ver o que tem de atualização nela. Vamos continuar aqui, ó, eu estou aqui tudo certinho com o meu CNX Updater aqui, Atmosphere. Olha lá, existe uma versão mais nova do pacote do Atmosphere que você está usando atualmente. O pacote Atmosphere 19, o que eu tenho, né? 19.0.0.2 e o novo 19.0.0-3. Recomenda-se manter o pacote do Atmosphere atualizado, salvo quando estiver usando uma versão beta, que na maioria das vezes deverá ser usado somente e ser estritamente necessário. Beleza, então a gente vai atualizar aqui o Atmosphere. Vou clicar nele aqui, ó, se a gente clica aqui, ó, alterações na CNX, aquela mesma informação que a gente vê lá no site, beleza? Beleza, então vamos voltar, vou continuar aqui e ele vai fazer a atualização. Ele vai baixar aqui 104 MB de atualização, beleza, galera? Vamos acelerar o processo aqui, beleza? Então vamos lá, ó, está terminando aqui, está extraindo. Coitadinho desse Nintendo Switch, hein? Está apanhando e eu vou fazer ainda o GNX para a gente fazer aqui a atualização de GNX, para ficar no, né, para ter mais uma opção aí para a galera do GNX que usa o Nintendo Switch aqui desbloqueado. Preciso fazer, estou em débito com eles. Mas estamos aqui, estamos extraindo todo mundo. Lembrando mais uma vez, galera, não atualize o seu Nintendo Switch, beleza? Mantenha-se na 18 aí, espera um pouco, deixa tudo ficar lindo e aí você atualiza. O Switch precisa reiniciar e executar um payload especial para concluir a instalação. Quando você estiver pronto, pressione o botão Continuar, Continuar. Vamos lá que agora ele vai fazer alguma coisa aqui, ó. Está fazendo o payload, atualizando, tudo bonitinho, limpando os arquivos, movendo os novos arquivos. Fez uma limpeza e agora ele vai mover os novos arquivos de pacote. Tudo pronto, continuando. Então ele vai voltar para a nossa tela principal. Vamos entrar aqui no Atmosphere. Deixa eu entrar aqui no Album Boom. Bom, galera, entramos aqui no Album, tudo bonitinho, tudo certinho. Já nosso menino aqui. Galera, eu fiz um vídeo, postei aqui, eu acabei de postar hoje de manhã. Aqui, eu vou deixar aqui nos cards para vocês, mostrando o que significa e o que é cada um dos caras que estão aqui no HB Menu, beleza? Dá uma olhada no vídeo para você saber o que cada uma dessas aplicações faz para você não ficar comendo bola aí, beleza, galera? E aí aqui, galera, deixa eu dar uma olhadinha em como é que a gente está agora no nosso Nintendo Switch aqui nas versões, não é? Com o console, então já tem aqui a versão atual do meu suitão, está com a versão atual do console 18.1.0, do CNX 19.0.0-3, beleza? Estamos aqui nessa versão agora, atualizado, tudo bonitinho. Eu continuo na 18, galera. Fala, galera, estamos de volta. Eu sou o Anderson e esse é o canal BTEC Games. Galera, acabei de entrar aqui para fazer a atualização do meu CNX Updater manualmente, porque acabou, porque eu atualizei para 3.1.7 e tive problemas, que dia hoje? E acabou de sair, olha aqui, tem um minuto que acabou de sair o CNX Updater 3.1.8, beleza? Então, o que faremos aqui, galera? Vou fazer a atualização manual nesse Nintendo Switch que eu tenho aqui e também no meu outro Nintendo Switch eu vou fazer a instalação automática pelo CNX que está na versão 3.1.5. 3.1.6. Então, o que eu fiz? Já tirei o meu cartão de memória, já coloquei aqui no meu Nintendo Switch, no meu computador, com o adaptador, beleza? E estamos aqui na 3.1.8. Antes da gente começar, tudo que você fizer aqui é por sua conta e risco, beleza? 3.1.8, vamos clicar aqui, vou baixá-lo. Já baixei 4 o CNX aqui, ó. Já estou aqui, clico nele aqui. Vamos descompactá-lo. Vou enviar ele aqui, não vou enviar para lugar nenhum, vou descompactar aqui para a pasta CNX Updater 3. Está cheio de CNX Updater aqui hoje. O que eu vou fazer? Vou copiar a pasta Switch para o meu cartão microSD. Só isso. Somente isso, galera. Vamos para a última versão. Ele está falando que já tem uma pasta chamada Switch, beleza? Se já houver, vamos substituir todo mundo, beleza? Substituir. Agora aqui, galera, não tem segredo, tá? Se você não tem no PC, você pode fazer isso aqui pelo celular que vai funcionar bem também, tá? Vou iniciar aqui o meu Nintendo Switch já. Beleza, galera? Vamos iniciar aqui. Vamos ver o que aconteceu aqui agora no nosso Nintendo Switch aqui, no CNX Updater. Vamos abrir ele. Opa! Sem conexão com a internet, ok? Ele não está conectado aqui. Agora conectou. Esse meu Nintendo Switch tem uma velocidade meio devagar para conectar na internet. Mas vamos lá. Vamos lá ver se o 3.1.8 já resolveu todos os problemas aqui. Tem um minuto que ele saiu, hein, galera? Vamos ver. Está aqui, ó, devagar. Opa! Agora passou. Passou. Aviso importante. Infelizmente, em uma das nossas versões, pedimos que voltem para 3.1.6. Galera, já estava na 3.1.8 lá. Vocês viram? Ele está pedindo para voltar na 3.1.6. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ah, não. Beleza. Aqui já voltou, ó. Porque aqui antes estava tudo vermelhinho. Beleza? Já temos aqui tudo bonitinho. Já voltou. O Nintendo Switch já está. O CNX Updater já está na última versão. Beleza? O Atmosphere também já está aqui na 1.9... 1.0.0-3. Não atualize para jogar o seu Free Fire e o seu Fortnite. Vamos ficar sossegado. Opa! Estou aqui. Vamos ficar sossegadão no nosso Nintendo Switch aqui. Jogar o que dá para jogar agora. E não ficar trocando os pés pelas mãos. Ah, não deixe o seu filho atualizar sozinho. Sei. É você mesmo que botou a culpa no seu filho aí. Galera, por favor, por favor, não atualizem, tá bom? Vamos manter o Nintendo Switch na 18 por enquanto. Porque não está 100% ainda, beleza? Se você está vendo esse vídeo até agora aí, eu quero que você escreva assim, ó. Batatinha frita. Hum, eu gosto de batatinha frita e você? E galera, eu vou deixar também aí para vocês agora dois vídeos para que vocês possam maratonar o nosso canal. E continuar curtindo nossos conteúdos, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!